E durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que vai até domingo, também é tempo de doar livros a quem não tem acesso. Uma campanha publicitária está chamando a atenção na Feira do Livro. Com o slogan, liberte seus autores da estante, o Banco de Livros está incentivando o público a doar os volumes que já não são mais utilizados. A gente está pedindo para a população se desapegar desse sentido de posse que, às vezes, a gente tem com os livros. E libertar os autores da estante que, às vezes, ficam parados, já foram lidos ou não serão lidos. Estão lá juntando poeira, ácaros, até um problema de saúde pública. E a gente está pedindo para que eles sejam libertados e sejam doados. E se eles nos forem doados, eles terão uma muito boa finalidade. O Banco de Livros é um projeto da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, dedicado a proporcionar o acesso aos livros para comunidades carentes. Além da Feira da Capital, as doações podem ser feitas na maior parte das cidades gaúchas, em 280 farmácias Panvel, 20 supermercados Afari e 120 estacionamentos Safe Park. O nosso foco são os hospitais, os asilos, as creches, os presídios, as casas prisionais, as escolas comunitárias, os clubes de mães, as favelas. Nós queremos chegar onde o governo não chega. Nós não queremos fazer o papel do governo. Então, veja, e a gente atende com tudo. Nós ajudamos a reformar a sala, nós ajudamos a pintar a sala, nós ajudamos com as cortinas, com os tapetes, com as almofadas, com as estantes, com os computadores. E, principalmente, nós treinamos as pessoas que vão agitar as leituras. Porque não adianta eu tirar o livro que está parado na tua casa e colocar o livro parado na outra sala. Se eu não tiver um agitador de leitura, porque eu não quero ter a presunção de ter uma bibliotecária, gente. Isso aí é... Mas eu quero ter uma pessoa que tenha o dom de agitar a leitura, para que anime os leitores a pegar os livros e lê-los. Em cinco anos de trabalho, a Fundação já arrecadou mais de 450 mil livros, que beneficiaram, em todo o Estado, 222 entidades. Durante a feira, a meta é arrecadar 12 mil livros, que serão marcados neste painel e depois serão destinados a quatro bibliotecas de Porto Alegre. Normalmente, nós doamos cinco livros para cada pessoa ser atendida. Então, se nós tivermos 300 crianças a serem atendidas, nós vamos doar 1.500 livros. E o importante também é que nós vamos doar o livro certo para a pessoa certa. Porque a anti-leitura é você colocar o livro errado. Então, é fundamental. Por isso que nós temos uma bibliotecária que vai higienizar os livros, vai desinfectar os livros e vai colocar o livro certo para a faixa etária certa. E o espetáculo Abobrinhas Recheadas, ele volta agora como uma espécie de um jogo de improviso. Então, toda terça-feira, no Boteco de Dança, cinco bailarinos vão enfrentar desafios, sempre com a presença da coreografia da Dança Macarena. E eu recebo aqui Daniela Aquino e Diego Mack para conversar sobre essa proposta. Tudo bem? É uma ideia, pelo que eu vi na divulgação no Facebook, de fazer um stand-up comedy em dança. É isso também? Como é que vai funcionar isso tudo, Diego? Isso. Então, o Abobrinhas é um espetáculo de 2009, que a gente realizou. E ele já tinha esse caráter de brincar com o improviso em dança, em cena. Mas ele não era só um espetáculo de improviso. Então, para essa versão de agora, a gente está pegando só a parte dos improvisos, está fazendo um novo espetáculo. Por isso que a gente chama de Abobrinhas Recheadas ou jogo. Então, a gente brinca com essa ideia de improviso em dança, que é um pouco para mostrar esse lado divertido da dança, esse lado engraçado, bem-humorado. Eu acho que mostra também um pouco desse processo que é a dança. Quer dizer, porque quando você vai ver o espetáculo, você vê o espetáculo lá, acabado. E, no caso, passou por diversos jogos e ensaios, enfim, possibilidades que traduzem o que o grupo está pesquisando. E eu acho que é um momento, deve ser muito mais divertido fazer isso com presença de público, né? Sim. E desafiador, né, Daniela? Sim, sim. E aí, no caso, quem fica um acabado são os bailarinos, né? Porque, no final, a gente nunca sabe exatamente o que ele vai pedir. Claro que tem uma espécie de roteiro que a gente segue, mas o que ele vai propor, porque também acaba que o diretor é um jogador. E a gente está ligado, então, é muito importante também que o grupo todo esteja muito ligado. Então, cinco bailarinos estão em cena. Sim. Começa desta maneira. E a partir daí, ou melhor, mas a partir daí, como que é esse jogo, né? Vocês estão em cena, tá? Esse jogo, por isso que eu estava te falando, que o diretor tem um papel muito importante também, porque ele atua quase que como um maestro, né? Poderíamos dizer assim, que ele vai, ele chama o jogo, né? Ele dá o comando do jogo e também diz quem vai jogar. A gente está vendo aqui algumas imagens do Alobrinhas em montagens anteriores, né? Mais que a gente captou da internet. Mas, Diego, lá naquele momento você já propunha jogos, né? Sim, isso. Nesse espetáculo de 2009, a gente já tinha essas pequenas cenas, que a gente chamava de cenas-jogos. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é a cena, o jogo dos filmes. O jogo dos filmes é basicamente uma mímica, que a gente joga em casa, que todo mundo conhece, para fazer mímica de filme. A grande diferença no Alobrinhas é que todos esses jogos, eles têm uma regra básica, que é, os bailarinos só podem usar a macarena para fazer os improvisos. Então, essa mímica de filme, na verdade, eles têm que fazer a mímica de filme a partir da macarena, com a macarena, somente com esses movimentos. Então, isso dá margem para situações muito engraçadas, né? Muito divertidas, assim. Para os bailarinos, para eles fazerem, e é desafiador para eles, e para a plateia, que começa a identificar que filme é esse a partir da macarena. Duas coisas que o público conhece, que é a macarena, e o filme, e que se juntam e viram uma terceira coisa, que fica muito engraçado. Anny, vai ser toda terça-feira, então, lá no Boteco de Dança, né? Isso. A partir de que horas? A partir das 20 horas. Ingressos podem ser comprados lá no Boteco também, a partir das 19h30. Ah, que legal. Obrigadão pela participação de vocês aqui, para falar de mais esse projeto. E está todo mundo convidado, então, para abobrinhas recheadas, lá no Boteco de Dança, na rua Pedro Ivo, número 179. Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.